Seguinte, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo aqui da nossa queridíssima série Pokémon Evolution E estamos no final dela, cara, hoje eu quero enfrentar o ginásio do Brian, que cara, é um ginásio muito poderoso E mano, eu quero destruir qualquer ginásio que aparecer pela minha frente nesse episódio E mano, o ginásio do Brian é o ginásio do fogo, mano, é um dos últimos ginásios que falta E mano, eu tô arrebentando mesmo, já consegui muitas insígnias, no caso, essas daqui Que foram a de terra, a da mente, né, que é a do Bruninho Psíquico E a insígna do lutador, mano, agora, velho, falta a do fogo e a dragão E mano, tirando isso, a gente vai arrebentar e vencer esse bagulho aqui todo, mano Então é isso, mano, vamos que vamos lá, porque, velho, é hoje Quero ver todo mundo metendo like e se inscrevendo no canal Antes de ir pro ginásio do Brian, eu tenho que fazer umas coisinhas Porque o ginásio dele é tipo fogo, então, pra vencer ele é fácil, tipo água Porém, eu não vou simplesmente falar, ah, é tipo água, eu vou preparar um timezinho Pra caso eu precise utilizar vários tipos de pokémons, mano E, velho, eu vou botar já o Kyogre no time, mano, que vai ser um pokémon que eu quero muito usar Porque eu consegui a pedra primal dele, mano, eu nunca usei um primal Eu já consegui na Lucky Block, eu vou utilizar ela Outro pokémon que eu quero usar e que vira Dark, mano, é o Gyarados O Gyarados, velho, e mano, o Gyarados vai ser um pokémon que eu vou botar no time, mano E vou utilizar ele com toda certeza, mano, vou utilizar ele com toda certeza E, mano, o Gyarados é o seguinte, cara, ele tá level 45 Mas eu vou pegar aqui a Zarekind, que sou o Brian do último episódio que eu peguei E vou dar pra ele, mano, só pra mim não chegar com ele fraco, né Porque se chegar com ele fraco, ferrou, né, mano Se chegar com ele fraco, ferrou E, mano, dessa vez não vai ter o Rogerinho pra entregar um ataque novo pra mim Porque eu não tô no meu ginásio, já comecei aqui no ginásio do Brian Mano, pelo menos do lado do ginásio do Brian Então, mano, vai comentando a sua opinião, quem você acha que vai vencer Se vai ser eu, se vai ser o Brian Comenta aí, mano, vamos que vamos E, velho, sempre suas dicas são ótimas Muito obrigado por todos vocês que ajudaram Durante toda essa série com dicas Com dicas, mano Cada dica, uma melhor que a outra, hein, mano E, velho, pronto, ó, já vou deixar ele aqui no level 70 70, 80, tá bom Level 80, já tá bom, né O que é isso? Eu buguei? Acho que ele me dá mais área quente pra ele, que eu acho que eu buguei Calma aí, eu buguei mesmo Caramba, mano, eu tô muito bugado Caramba, eu tô invisível, galera Mano, eu acho que eu vou ter que relogar Mais de resto, galera, eu acho que eu tô Que eu tô de boa, mano Eu só vou relogar no servidor Porque, mano, eu vou com esse time aqui mesmo Darkrai, Gyarados, Ivelton, Greninja, Kaioth e Sabayo, mano Bom, galerinha, eu voltei aqui, mano, agora Estou desbugado E, mano, lá vou eu agora atrás da minha próxima insígnia Os pokémons vão ser esse mesmo, mano Darkrai, Gyarados, Ivelton, Greninja, Kaioth e Sabayo É os pokémons que eu escolhi E, mano, eu já vi um Blaziken gigantesco ali, mano Que isso, o tamanho desse Blaziken, mano Olha o tamanho desse Blaziken, mano Mas ia ser exatamente o que eu vou usar contra ele Caramba, eu gostei Mano, vim te desafiar, parceiro Vim te desafiar O outro aqui, velho Que isso, outro o quê? O Bruno já passou aqui, já, velho Interessante, porque o Bruno te venceu, né? Você só usou o pokémon de água, né, velho? Mas eu venci o Bruno, parceiro É sério? Mano, eu não venci Eu meio que massacrei o ginásio dele Mas você é Dark, né, velho? Eu sou o ginásio Dark Só que tem uma questão, velho Vim te desafiar e não vim só com o pokémon de água Claro que eu vim com vários Tipo, três Mas, mano, os outros três não são Dark Não são Dark, não Eles não são água, né, mano? E, velho, seu ginásio é meio que um vulcão, velho? Eu pergunto pra você, velho Você já veio aqui ou não? Mano, já vim perto Já entrei também Então é o seguinte Pra entrar aqui, velho Você pula assim, tá ligado? Eu vi, mano Dá mó medo, mano Nunca tinha entendido isso Eu morri! Cara, não vai não, velho Cara, eu quase morri, velho Eu ando aqui nesse corredorzinho Do fogo aqui, né? Do vulcão E, mano Ah, né? Aqui é a arena, velho Aqui é a arena É, eu tô ali Nossa, é um ginásio mais bonito que tem Na sério Esse pau é o mais bonito, hein, mano? Sem mal Mano, eu sei que o meu tá muito mais bonito que o do Bruno, velho Ah, o do Bruno tá saindo terra do chão O meu é uma torre gigantesca, velho Ah, eu acho que já vi o seu no mapa já Já viu, já foi lá Deixa eu rirar meus pokémons aqui primeiro Mano, é seis pokémons mesmo Que a gente usa no ginásio Como é que é? Quais são as erras? É seis pokémons, mano Então é seis pokémons Nossa, velho Eu só posso usar pokémons que tem fogo, né, velho É, você só, né? Mas não, você pode ter fogo e dark Fogo sei lá o quê Não, sim Mano, e eu vou comer os darkzinhos Eu vou comer os pokémons tudo em mistura E que você comece a escolher seu pokémons aí Porque, mano, é sempre o líder que mostra o pokémon Como começar? É esse aqui, mano Hashirama Brincadeira Hashirama Mano, ele é fogo Ele é fogo e ghost Fantasma Ele é dragão, mano Ele é dragão? Ele é dragão, velho Ah, é dragão Nossa Ele é dragão, cara Mas bom, vamos lá, mano Com Hashirama, mano Um pokémon muito louco que eu já tive Mano, meu pokémon começou a upar do nada, mano Sabia? Sério? Não sei, comecei a ganhar level aqui Mas sim, eu já tive esse pokémon aí E, mano, é um ótimo pokémon Só que se nem seu já era, Brian Você tá ligado, né? Será, velho? Nossa Mano, eu espero que sim, né, Brian? Brian, vem com o pokémon dragão Que eu uso ataque dragão, parça Calma aí, velho Vamos lá, Retra Riatron level 100, galera Agora já começou a complicar Mas, Brian, eu tenho... Mano, ele é um tipo Eu não tô ligado qual é o tipo dele É fogo e o quê? Solo? Fogo e terra, velho Hum, ele é solo Caramba, mano Bom, beleza, mano Vamos lá Super raio Beleza Bom, já errou O ataque solo Já não funcionou na Ivelton, né? Não funcionou sim, ó Ixi, vou usar... Mano, vou usar o Sky Attack, galera Vou usar o Sky Attack, mano Eu quero ver se vai funcionar ou não, mano Porque eu tenho minhas dúvidas É, funcionou, funcionou Mas ele venceu o meu pokémon Só que, Brian Pode vir, mano Que agora o negócio ficou sério, mano Eu vou usar um pokémon Que eu nunca usei em batalha de ginásio E, mano, eu tenho o Guards Exatamente Eu vou usar o Waterfall, mano Vamos Mano... Adeus, Riatron O pokémon 85 Venceu o level 100 Primal Groudon Nossa É, velho Nossa, calma aí Calma aí O cara me veio com... Minha única opção aqui, velho O cara me veio com o Groudon Primal, mano Meu Nem ferrando Primal Caiogre Ai, que batalha da hora Mano, já vim com o Primal Caiogre aqui, mano Nossa, velho Mano, agora vai ser complicado Me errou, velho Vou tomar um tapa Mano, vai tomar um tapa mesmo, velho Olha isso Nossa, velho Meu papai Um tapazinho, mano Blaziken gigantesco, level 100 Esse é fogo Mas, mano, é fogo Vamos lá, velho Vamos lá Eu vou acabar com ele e um hit também Mega Blaziken, mano Caraca É, mano Tem mega evolução pra ele, né, velho Mano, vamos lá Eu quero fazer um bagulho, mano Vamos lá, vamos lá Vamos ver se ele é forte mesmo Por favor, não mata Ele é rápido, mas não é forte Nossa, velho Mano, fica tranquilo que eu vou trocar de pokémon, mano Volcanion, água e fogo, né? É, velho Então, vamos lá Vai, Subbio Eu escolho você, mano Oxi É o Subbio, mano Mano, cara que deu maior dano no Subbio, galera Calma É, o quê? Mega Subbio Sério? Isso, velho? Mano, o meu Subbio é muito bolado Só que você deu muito dano nele Porque você foi o primeiro a atacar Porque eu troquei o pokémon, velho Ah, que pena, mano Se eu pudesse usar ele Isso, velho Mano, que saco, galera Ele venceu o meu Subbiozinho, mano Ai, velho, ai, velho Tá, tem que esperar carregar Agora que o meu tá travado aqui, mano O meu parou também, velho Não sei o que aconteceu, não Será que deu bug, velho? Não sei, velho Mas, mano A gente volta no meio dessa batalha mesmo Tem um comando que dá pra dar, velho Calma aí End End Zero Pronto Vamos voltar pra batalha aqui, mano Qual o pokémon Ah, não Você tava com o quê? Eu tenho que escolher, né? Tá, eu tenho que escolher Tá, então eu vou escolher aqui, mano O Mano, eu vou escolher logo, mano Pra acabar com você Vamos de Greninja, né, cara? Que isso, velho Já voltando a batalha no meio Eu também, mano Mano, eu tenho um Greninja, né, cara? Meu Deus O problema é que seu pokémon Ele é água, mano Então, tipo, mano Vou ter que usar um ataque dark nele pra vencer Calma, calma Boa Calma Ai Mano, Greninja é o pokémon mais rápido que tem, ô, Brian Tô ligado, mano E, mano, vamos encerrar com chave de ouro aqui? Vamos Vamos encerrar com chave de ouro aqui, né? Calma, eu tenho mais um ainda, amiga Mano, mas ele já acabou pra você, Brian Oh, foi dormida Você morreu dormindo Mano, eu não preciso dar nenhum ataque Primeiro lendário da série Nossa, Moltres Mano, você ficou no terceiro episódio esse Moltres, né, velho? Foi, mano Agora eu ficou no terceiro episódio Mas, mano, já era Tá dormindo já Pesade... Mano Mano, como eu sempre digo, mano Muito obrigado Porque eu vou devorar seus pesadelos Dorme à vontade, cara Acorda aí, pokémon Na moral, mano Não vai acordar, mano Não vai acordar, mano Não vai acordar Devorador de sonhos, mano Devora seus pesadelos aí, mano Ó Ih, mano Adeus E mais uma vitória pro Big GT, mano Aqui, ó, Brian Fatiei, mano Merecido Mais um em seguida merecido Foi uma batalha da hora Foi uma batalha da hora Mano, mano Eu achei que, mano Eu ia perder, mano Mas consegui ganhar Fire Bad e Brian Mano, eu queria te mostrar O poder do Subbile Mas não deu pra te mostrar, mano Porque ele é muito... Foi um poder dele Mano, ele, mano A cada ataque que você dava Tinha muita chance Que você refletiu dele Você mesmo Oi, que da hora, velho Mano, ele é muito forte, mano Ele é muito forte Mas eu queria fazer Umas trocas hoje, gostei Que troca? Tinha dois pokémons pra usar, velho Tinha esse aqui Vamos ver Mano, calma aí Eu quero batalhar com esses dois, mano Vamos fazer uma segunda batalha Nesse vídeo, já Beleza, então Vamos, vamos, vamos Vamos embora, mano O cara tem um Ho-Oh Não usando a batalha, não Quero uma revanche agora O Charizard, velho O cara tem um Charizard E um Ho-Oh, mano Beleza, vamos lá Ótimo, ótimo Level 100 Esse que é o problema, galera Esse que é o problema, mano Pena que é level 100, mano Eu botei meu pra Mega Evoluir Será que é Mega... Ah, evolui, evolui Mega Evolui, sim, pô Vambora, Charizard Vambora O cara tem um Mega Charizard E não tava usando, velho Beleza, vamos lá Mano, eu não sei também o porquê Eu queria testar umas paradas novas Nossa, ele ganhou, mano Não, caiu do nada Mano, mas relancei meu caiu Porque o bagulho ia ficar louco, Brian Meu Deus, velho Mano, o cara tem um Charizard Eu nem tô vendo esse Charizard Pim, pim, pim Também não, velho O bagulho sumiu, mano Mas, mano, esse daí já era, já, né Caraca, ele é muito forte, ó Mano, ele é muito forte, mano O que será que ele ganhou pra ficar tão forte, velho? Ele não tem ataque pra acabar com o Kyogre, velho Tem esse voador aqui, mano Nossa Nossa, com a Tail já destruiu seu Pokémon Adeus, mano, adeus Mano, que Pokémon da hora esse que você tá usando, velho Mega Charizard Pronto, adeus E a Tram, mano Esse é poderoso, mano Mas já vai pra Vala também Adeus Nossa, irmão Adeus O cara vem de Ho-Oh, mano Já vai pra Vala também E agora eu quero testar o Ho-Oh Mano, não tem como, né Não tem como Mano, é a revanche dos deuses, mano É a revanche dos deuses, mano Pode vir, mano Grawl, don't contra Primal Primal Kyogre Primal Grawl, Primal Kyogre, né Vamos lá, mano Toma, aqua tail Ai, errei, mano Um Solar Beam, mano Vamos de Hydro Pump, vai Errou também Hum, aí é complicado Aí é complicado Mano, relax Vamos botar o Greninja em campo Ah, não, velho Vamos botar o Greninja em campo, né, mano Nossa, ele tá errando os ataques Que isso, mano Ó Ó essa ideia, tio Caramba, esse Pokémon tá forte, mano Mano, o Ground tá muito bom, velho Nossa, mano Eu vou ter que apelar, velho Ah, não, velho Eu vou ter que apelar, velho O cara tá mal forte, mano Ah, o cara dormiu, mano Acorda aí, velho Não vai acordar, não, velho Não Não tem como Mano, você acha que você pode vencer o Milder Cry, mano? O cara não acordou, mano Mano, não dá Mano, é impossível, Barça Vencer o Darkrai O cara não acordou Ah, mano Tô falando, Barça Tô falando, Barça Tô falando, Barça Tá dormindo, velho Aí, ó Aí eu tô falando, mano Tô falando, Barça Mano Ah Acabou Mano, eu tô falando Acabou, acabou Big GT indestrutível, Barça Mano Ô, esse Pokémon seu E te salve, irmão Irmão, eu criei ele pra ser o maior devorador de sonhos da história Mano, eu vou pegar esse Pokémon contra o Bruno, velho Mano, esse Pokémon, eu tenho dois, velho Pokémon é muito forte, velho Muito forte, mano E, velho Tanto é que, mano Na batalha contra o Luizão Pro meu ginásio Que ele foi atacar meu ginásio Pra mim não vem ser Tive que, mano Brincar com ele Porque, mano Se eu ficasse usando isso aqui Eu ia ganhar facilmente, velho Nossa, mano Exatamente, Brian Mas, mano Muito obrigado aí pela sua batalha Insignia de fogo tá em mãos Calma aí, coi Não, não, não Pode ficar Só uma tá bom E, mano Vou partir agora pro último ginásio Fazer que o Garcia não tá conseguindo participar Eu vou pro último ginásio Que é o ginásio do Bial Valeu, mano Tô indo Valeu Valeu, fui, fui, fui Achou que tinha acabado, né, cara Não, não acabou Estamos pra segunda parte Deste vídeo aqui E, cara Por que eu digo segunda parte? Porque, mano O negócio ficou sério É a última insignia que eu preciso Eu percebi isso E pra mim ser campeão Cara, eu tenho que ser o primeiro A conseguir a última insignia Porque, galera O Garcia foi desclassificado Porque ele não conseguiu voltar, né Pra série até agora Não tem nenhum ginásio Então, tem muito o que a gente fazer, né, mano Mas, bom Eu vou aqui Pelo menos até agora, tá, galera Não tô falando pra cima Vamos ver se ele vai voltar Mas, mano Se ele voltar Eu já ganhei aqui Porque, mano Só tem isso de ginásio pra me enfrentar E o último ginásio que falta pra me enfrentar É o ginásio do Gabriel O ginásio do Dragão Então, mano Pra mim ser campeão Eu tenho que vencer esse ginásio E aí acaba a série Mede o like Se você confia em mim E, cara Vamos pra cima desse cara, mano O último ginásio que falta Mano, ele é tipo dragão E pra vencer dragão É fada ou dragão Tá ligado? É basicamente isso E, cara Eu tô vendo aqui, mano Eu tenho um grande látios Que eu vou botar no time Mano, aliás Deixa eu só dar uma olhada aqui, mano Tá, ele é água Tá, então, mano Eu vou levar o Ivelto Que o próprio Gabriel me deu, mano Porque me trocou comigo Então, ele é dragão, né Então, eu tenho que levar Ele não é dragão, não Ele não é dragão Mas, eu vou levar ele mesmo assim Porque ele tem ataque dragão Então, ele vai pra batalha E, mano Eu vou tirar aqui O Garazos Vou colocar aqui no time Ahn, um Pokémon diferente Vai, vamos ver um Pokémon diferente Que eu posso usar, velho Crocodile? Não Crocodile eu não posso Zarude, não Mano, qual será? Focarona, será? Fogo? Não Não vou usar ela Mano Tem muito Pokémon da hora Aqui no time Mano Eu acho que eu vou de Cresselia Cresselia ou Blasphalon, galera Vamos ver Tá, tem o Cresselia também aqui Que ele é psíquico, né É, mano Eu acho que eu vou de Blasphalon, galera Ou Melhor Guslord Exatamente Mano, eu vou levar também o Hydreigon Que é um bom Pokémon Um dragão também E, mano Vai ser bom de utilizar E, velho Eu tô com algum Fada aqui, mano Tinha que estar com algum Fada, mano Não, não tô com nenhum Cara, não tô com nenhum Fada, não Mas nem sei se eu tenho Pokémon Fada Na verdade, cara Isso aqui é Fada? Não Psíquico Mano, eu acho que eu não tenho Pokémon Fada, galera Sendo bem direto ao ponto Que eu aceito, cara Não tem aí mesmo, não Mas, bom Vamos assim mesmo Pro último ginásio E, mano Deixa eu dar uma olhada nos meus Pokémons É só o Guslord que tá mais fraco, né, cara O Guslord que tá mais fraco, mas ele é um Pokémon muito bom Só deixa eu dar uma olhada aqui também, Guslord Seus ataques, né, cara Que susto, velho Tá, ele dá um gritinho Bom, tá bom você, Guslord Você mesmo que vai pra batalha comigo O Raid Dragon também tá aqui E, mano Eu só vou dar uma olhada aqui no Raid Dragon Pra ver os ataques dele, né, galera Tá bem demais o Raid Dragon pra essa batalha Bom, vamos lá então Enflita o Ginásio do Biel Cara, eu tenho que vencer, mano Qualquer custa eu tenho que vencer Inclusive, Latios Você tem ataque? Tem, exatamente Vamos lá, mano Então, ó Última Insignia que falta Tamo aqui com todas, ó Insignia Lutador Mente, que é o Lutador Alcã Mente ao Bruno É... Terra, Luizão E fogo é o Brian, galera E, mano A última Insignia, cara É a do Dragão, mano E, mano É a única que falta pra mim Se tornar o campeão Pokémon E, mano O Gabriel vai ter que defender Com unhas e dentes Pra eu não vencer agora Porque, mano Ele é bom Ele é bom Não podemos esquecer, galera Não podemos esquecer Mas, mano Eu não vou com Mega Charizard De nada Vou... Não vou usar Charizard Num treinador E, mano Ele tem Charizard, tá, galera Então, mano O TV tá com repel, né Pra eu encontrar esse Pokémon Mas, bom Adeus Pokémon lixo Beleza, mano Vamos lá E cheguei aqui no ginásio Com licença E aí não fala nada, não E aí Mano Já vim desafiar Você, Gabriel Mano O último ginásio Que faltava pra mim Eu vim desafiar E, cara Tá preparado, mano? Eu tô, mano Já separei aqui os Pokémon Vamos que vamos Mano É seis Pokémon Que você enfrentou esse ginásio? Aham Tá separadinho aqui já, mano Seis Pokémon Então A última batalha Mano O clima ficou tenso Então eu tenho que vencer Cara Aqui na minha mão Aqui na minha mão Deixa eu ver Mano, essa insígnia é muito da hora, cara Ela é bonita, né, mano? Vamos que vamos, então Você como é o líder Mostra a insígnia E vamos lá, cara Ó, tá aqui, ó Não, insígnia não O Pokémon Ah, o Pokémon Ah, o Pokémon É o 3 Aí em seguida Ele mostrou mesmo, galera Vou começar com Esse daqui Noi, velho Noi, velho, galera Pokémon muito forte E, mano Não sei o level dele Mas deve ser muito alto Level 91 91 Pokémon forte, mano Então eu vou com o High Grey O mesmo 86 E, mano Quero ver se ele dá conta, mano Ele tem que dar conta Como que vamos E, velho Vamos lá Accept Essa aqui é a batalha E, mano Tem uma cama ali em cima Beleza, velho Vamos que vamos E, cara Pra inventar um Pokémon Dragão É só usar o Old Raid Então, Hydreigon Sei que ele é mais forte que você Mas vamos lutar, cara Vamos Ó, já vou tacar aqui o primeiro, hein Vai Ai, ai, ai Caramba Deu muito dano, galera Como é que é? Mano Meu Pokémon pode ser level mais baixo, Biel Mas eu tava preparado Pra continuar essa batalha aqui, mano Então, ó Ó Acho que meus ataques também não são Mano Eu vou Mano Qual é o Pokémon? Eu vou trocar aqui, ó Vai lá Galera, você tá uma mince Mano Eu vou Eu vou Eu vou Começar a batalha aqui Só pra Só pra me poder enxergar, mano Vamos lá Você vai de Salamence, né Bota Salamence aí, vai Uau Mano, foi? Eu tava bugado, mano Aí, bugou Pronto Tadam Vamos lá Eu tava bugado Porque tu não tava enxergando nada na batalha Pronto Agora eu tô de volta, mano E, cara Esse Salamence eu vou vencer, Biel Você vai me desculpar, mano Mas o Hydreigon vai dar show nele, velho Se bem que não, né Se ele for mais rápido, não Mas, porra É nóis É nóis Fatiado Dei nem cosquinha no seu, mano Dei nem cosquinha, mano Mas o Hydreigon tá preparado Mano, você tem que botar um Pokémon Forte aí em seu Hydreigon Não pode ser fraco, mano Látis Era disso que eu tava falando Tá, vamos lá Mesmo assim tem que ser rápido, hein, mano Toma Moleca Comigo é assim, mano É vapo, tio Mano, Forte Split não vai dar dano, não Mano, mais um derrotado pro Bielzão, Biel Eu vou fazer o seguinte Eu vou trocar no Pokémon Porque eu quero trocar, mano Eu quero trocar ele na batalha Mas primeiro você tem que escolher o seu, mano Vamos lá Charizard 46 Esse aqui eu vou vencer fácil Esse aqui, mano Eu não posso esperar Eu não posso esperar muito, Bielzão Mano, você escolheu o Pokémon? Escolhi já Acho que tem que escolher o ataque Vai lá, vai lá Troca o ataque que o meu tá atacando sozinho Mas bom Esse é mais um que vai pra vala E Bielzão Mega evolução, mano Mas Bielzão, esse daí já era, mano Esse daí não tem chance nenhuma, mano Só se eu errar o ataque, mano Coisa que eu não vou fazer, né, velho Já foi Eu falei que eu não ia errar, parça Eu falei que eu não ia errar, mano Eu falei que eu não ia errar esse bagulho, velho Meu Hidrego tá levando tudo, mano Um Hashan Um Hashan Esse era meu, hein Esse Hashan aqui era meu, mano E bom Nós vamos agora, galera De Sabile Que, mano Já que o Bielzão tá com um Hashan, mano Que é muito forte Eu quero usar o Sabile Nossa, nem deu conta Sabile nem deu conta, mano Então foi o seguinte, mano Eu vou usar aqui Confuse Ray É isso, é isso Era isso mesmo Vamos de Latios Mega evolution Dragon Pulse, mano Vamos lá Olha aí o barulhão do Hashan, velho É muito da hora, né, mano É muito da hora, mano Nossa senhora Agora Latios versus Hashan E, mano Vamos lá, vamos lá Vamos ver, vamos ver Me acertou Mas vamos lá, vamos lá Vamos, vamos Latios Isso, moleque Isso, moleque E, mano, isso mesmo, velho Ai, ai, ai Foi por pouco, Hashan Mas, mano, esse Hashan é muito forte Só que, mano Eu não pretendo perder pra ele De forma nenhuma, mano De forma nenhuma Ele é muito rápido Isso que é o problema, cara Eu não esperava que ele fosse Tão rápido, mano É, mano Ai, caramba Mano, agora sim, mano O Pokémon que você trocou comigo, hein Agora sim Foi a troca aqui, ó Foi a troca, foi a troca É, como é que é? A Ivelta? A Ivelta, mano Esse Hashan é muito forte Ele não devia ter cuidado não, mano Caraca Tá vencendo vários Pokémon aqui, mano Tá ficando com medo aqui, velho Ficando apreensivo, galera Paralisou Nem ferrando que ele paralisou um Pokémon, mano Nem ferrando, galera Que ele paralisou um Pokémon, mano Caramba, mano Ele paralisou mesmo, galera Boa, moleque Isso, Ivelta Acertou paralisado, velho Ah, meu último, hein Vamos lá, vamos lá Esse aqui não tá tão forte Duralo Mano, beleza O que você quer? Mano, pra terminar com chave de ouro, galera Vocês sabem o que eu faço, né? Vocês sabem o que eu faço, né, galera? Vai dar a cry Vai dar a cry Esse daí eu tenho medo Mano, que isso? Você fez eu trocar de Pokémon? Hã? Você usou um ataque que faz eu trocar de Pokémon Vai de novo, vai de novo Vai de novo Não quero trocar de Pokémon, não Não quero trocar de Pokémon, não Calma, calma Tem que trocar de novo Meu Deus Então, mano, você vai tomar uma surra do Gus Lord mesmo Pra ficar esperto Eu nem sei qual ataque é isso, mano Tô usando um dragão aqui Mano, vai de novo Não, eu quero ver Metal Sound Calma Metal Sound, será que troca o Pokémon? Não, não, é o Dragontail que eu tava falando É o Dragontail que troca o Pokémon, exatamente Bom, vamos de novo, de novo, Darkrai Vai lá Ah, moleque Aí, agora, agora eu vou conseguir Bial Prepare-se para sonhar ou ter pesadelos Que, mano, é esse o Pokémon Não acertou Caramba, esse Pokémon vai dar mais trabalho do que eu pensava, mano Não acertou, galera Não acertou o primeiro ataque Como diz o Kahn Esse Pokémon aqui é um Pokémon prédio Mano, nada a ver, né, velho Olha esse Pokémon feio, mano Caramba, ele também já não sabe esse Pokémon prédio, mano Tá me dando trabalhaço, velho Ele é dragão, mano? Porque ele é edifício Ele é edifício, né, mano De se ganhar É dragão, mano Aí, moleque Ah, dormi Moleque, sonha E agora, mano Tenha seus pesadelos devorados Devorados pelo Darkrai, mano Galera, minha vida é cooperando É tipo aquela música do Sharkboy Lava Girl Mano, exatamente, mano Sonho, sonho, sonho Sonho, sonho Toma a vitória do Big GT É Campeão Da Liga Pokémon E, Vial Quem é o campeão da Liga Pokémon, cara? Quem? Fala pra nós God Tem God Tem, mano Esse aí Mano, Insignia Lutador Calma, eu vou deixar em ordem, cara Vou deixar em ordem Vou deixar em ordem Eu quero deixar em ordem As Insignias que eu peguei Aqui, ó O fogo Aqui, beleza Mano, Insignia Lutador do Khan Insignia Terra do Luizão Insignia Mente do Bruninho Insignia Fogo do Brian Insignia Dragão do Biel E o campeão Dark É o Big Jet Big GT Obrigado, mano Eu adoro repel Porque, mano Não vence mais Pokémon E, velho Como eu já venci, galera É nóis Eu encerro a série por aqui Muito obrigado a todos Vocês que te apoiaram lá Do início ao fim, mano E eu tô aqui com o Biel Biel Me entrega a taça, o troféu Porque eu ergo Em nome dos inscritos do Big GT Mano, eu representei vocês Aqui, ó Quem esqueceu aqui a taça, ó Mano, eu vou te falar Porque é geral, mano Espero que eu tenha representado vocês Nessa Liga Pokémon Porque, mano Eu sou o campeão aqui E, velho Foi uma honra Eu batalho com todos Os treinadores da Liga, mano Igualmente, amigo Toma, valeu, valeu Valeu, valeu Mano, e é isso, velho E agora, mano Eu vou procurar uma nova jornada Pra próxima série de Pokémon Que vem aí Quem sabe não vem uma nova série aí, mano E eu batalho de novo Então é isso, Biel Adeus E agora eu sou O Mestre Pokémon E agora eu vou procurar uma nova jornada